Como identificar se existem espíritos dentro do nosso lar, no seio da nossa família, atormentando nossos filhos, quem sabe atormentando seu marido, sua esposa, atormentando aqueles que habitam debaixo do mesmo teto que você. Nós vamos identificar, depois no final eu vou fazer mais uma oração e eu tenho certeza que o nosso Deus estará fazendo coisas grandes sobre a nossa vida e sobre a vida de toda a nossa família. Eu quero ler um versículo da Palavra de Deus com você nesta oportunidade e eu sei que o Senhor estará falando conosco dentro desse momento. Se você quiser pegar aí, você pode pegar no livro de... Eu vou repetir a passagem bíblica, que é a passagem que fala sobre batalha espiritual, que todo mundo sabe qual é, que é Efésios capítulo de número 6. Efésios capítulo de número 6, que fala sobre a batalha espiritual e eu quero ler aqui um versículo, um versículo da Palavra de Deus, para que nós possamos então dar continuidade e apresentar para você os detalhes que identifica se existe ou não espíritos malignos trabalhando contra a nossa vida. Efésios capítulo 6, eu quero ler só o verso de número 11, que diz assim, Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha, escute e raciocine comigo sobre esse versículo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, vírgula. Aí agora é que está o detalhe. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que é uma cilada, pastor? Cilada é uma armadilha. Cilada é uma armadilha, é uma arapuca, é um laço que é feito em um lugar estratégico em que a maioria das pessoas estão distraídos diante daquela situação. O que é uma cilada? Cilada é uma armadilha que eu armo lá no meio do mato, eu faço um buraco lá no chão, cubro aquele buraco de folhagem, e esse buraco fundo eu faço e cubro de folhagem. Então vem os animais, principalmente as caças, e entende que aquela folhagem é normal, pisa ali e cai dentro do buraco. E eu, então, capturo essa caça e tiro a sua vida e uso para me alimentar da mesma. Eu gostaria que você até anotasse, anotasse sobre estas questões e esses comportamentos que acontecem dentro de uma casa, identificando que há uma força maligna. Como eu posso identificar, pastor, que há um espírito maligno trabalhando dentro da minha casa? Primeiro sinal, anote aí, primeiro sinal que identifica que há demônios dentro de uma casa. Quando existe brigas constantes dentro desse lar. As brigas constantes, as confusões, a gritaria, sabe? A contenda dentro dessa casa é uma grande identificação de que há demônios dentro dessa casa. Aonde existe um espírito maligno, no lar que existe um espírito maligno, esse lar tem uma grande probabilidade de automaticamente ter brigas dentro dessa casa. Você que está me acompanhando, que quem sabe conviveu com um lar perturbado, com um lar atormentado, você sabe que uma das características, que uma das características que existe dentro de um lar perturbado são as brigas. A discórdia, a contenda, a confusão, o mal entendido que nunca se acaba dentro dessa casa. Esse é um dos grandes sinais que identifica que há demônios dentro dessa casa. É bem verdade que em todas as famílias há divergências de opiniões volta e meia. Volta e meia há uma divergência de opinião. O marido quer comprar uma coisa que a esposa diz, não, não adianta gastar dinheiro em cima disso, porque vai ser um dinheiro jogado fora. A esposa quer comprar alguma coisa e o marido diz, olha, agora não é hora. A nossa estrutura financeira não traz o respaldo para comprar isso. O filho quer sair e passear na casa de um amigo, o pai e a mãe dizem, não. E ali ele entra emburrado no quarto e dali a pouco tudo se resolve. Esses detalhezinhos fazem parte da vida. Agora, o que eu estou falando que revela demônios dentro de uma casa são as brigas constantes. Sabe, aquelas brigas feias, brigas que um xinga o outro, rebaixa o outro, chama nome de demônios dentro da casa. Palavrões, gritaria, bateção de porta e aquela coisa terrível, aquela coisa tenebrosa, aquela discórdia. O que é isso, pastor? Isso é um sinal de que há demônios dentro dessa casa, porque os demônios se alimentam das brigas. Satanás se alimenta da discórdia. Aonde há briga, há ódio. Aonde há briga, há sentimento de revolta. Aonde há briga, há palavrões. Há ira, há nervosismo. Há muita revolta. E você que está me acompanhando, se atente para isso. Até mesmo você, no seu namoro, que quase toda semana tem uma briga nesse namoro. Preste atenção nesse detalhe. Preste muita atenção nesse detalhe, porque não é normal um casal de namorado viver brigando. Não é normal um casal de jovens, um homem e uma mulher que estão se conhecendo para contrair o matrimônio, viver em pé de guerras. Então, as brigas revelam que há demônios nesse ambiente. Brigas, confusões, gritarias, discórdia, sabe? Tudo isso é um sinal que demônios estão trabalhando dentro da sua casa e contra a sua família. Já, já eu vou passar para você o que devemos fazer para vencer todo esse mal, se é que isso está acontecendo. Dentro desse quesito que eu citei, o primeiro, está tudo tranquilo aí na sua casa? Tudo em paz, sem brigas, sem confusões, sem gritarias, sem discórdia. Está tudo tranquilo? Tudo em paz? Então, vamos continuar aqui, então. Outro detalhe que identifica que existem demônios dentro dessa casa, isso aqui, eu já atendi muita gente com isso. Muitas pessoas passando por isso. O que é, pastor? Desespero dentro de casa. Não entendi, deixa eu te explicar. Desespero dentro de casa. Sabe como que sucede esse desespero dentro de casa? Você pode estar na casa dos amigos, está tudo bem. Na casa dos parentes, está bem. No trabalho, está bem. Quando você sai para fora do seu quintal, que vai na casa de um vizinho, conversar um pouco, está tudo bem. Quando você sai para ir ao mercado, quem sabe quando você vai para a igreja. Quando você vai para vários lugares fora do ambiente da sua casa, é tudo tranquilo. Quando você vai chegando próximo de casa, nos últimos 100 a 50 metros, antes de chegar no portão de casa, começa a te dar aquela agonia, aquela angústia, aquela tristeza. Parece que vai te batendo uma arritmia cardíaca, um negócio descontrolado, uma coisa estranha, que a vontade que você tem é de virar as costas e ir embora. Parece que quando você vai chegando perto de casa, parece que você está entrando num lugar abafado, num lugar estranho, num lugar pesado, tenebroso. O que é isso, pastor? Isso revela que há demônios dentro dessa casa. Porque o ser humano em si, por ele ter sido gerado a imagem e a semelhança de Deus, então, o ser humano tem sensores espirituais que o próprio Deus colocou dentro da pessoa, que quando ele vai chegando num ambiente que tem demônios, a pessoa, mesmo não estando espiritualizada, ela se sente estranha, ela se sente mal, ela se sente pesada, carregada, ela se sente, muitas das vezes, raivosa, outras das vezes, triste, outras das vezes, dores de cabeça, outras das vezes, uma vontade de colocar as mãos nos ouvidos e sair correndo e gritando desesperadamente. Mas o porquê disso? Porque o ambiente da casa está pesado. O ambiente da casa está tenso. Sabe? Ali tem demônios, tem espíritos malignos agindo e atuando e trabalhando, fazendo com que esse ambiente venha se transformar em um ambiente hostil. E a pessoa, muitas das vezes, não percebe que é isso. E sabe o que eles dizem? Olha, eu vou mudar de casa. Eu vou mudar de casa, porque essa casa aqui, para mim, já deu. Não estou me sentindo bem. Quando, na realidade, é o ambiente que está ali carregado de demônios. Não adianta mudar de casa. Porque se a pessoa mudar de casa e não mudar a postura de vida, o mal muda junto. A pessoa pode estar morando, um exemplo, aqui no estado de São Paulo. Aí ela pega a mudança e diz, olha, eu vou mudar lá para o estado de Roraima. Vou para Roraima. Pega a mudança e coloca no caminhão e muda para Roraima. Se a pessoa, se quem mora dentro dessa casa, não mudar a maneira de viver, a prática de vida, os espíritos que estavam atormentando aqui vão morar lá junto com essas pessoas. Então, esse desespero, essa inquietação, essa sensação de não querer voltar para casa é um sintoma que identifica que há demônios trabalhando dentro do lar desta pessoa. Dessa pessoa, dentro do lar desta família. Está certo? Vamos continuar aqui para nós ganhar tempo. Quero falar pelo menos de nove a dez tópicos rápidos aqui. E eu gostaria que você fosse anotando aí. E se você for identificando, escreva na linha do tempo para que a gente possa combater em oração no final desta live aqui. Outro sintoma que identifica que há demônios dentro de uma casa, que há demônios dentro de um lar. O que seria, pastor? A atuação maligna sobre eletrodoméstico, eletroeletrônico e tudo que compõe os itens dessa casa. Como assim, pastor? Por exemplo, uma casa que tem espíritos malignos, ela frequentemente, a pessoa enfrenta problema, quem sabe, na eletricidade da casa. Aí tem que chamar o eletricista para arrumar que a casa quase pegou fogo. Aí conserta essa parte. De repente, o chuveiro, a pessoa está tomando banho, aparece lá aquela língua de fogo e a pessoa tem que desligar e sai desesperado. O chuveiro queimou. O chuveiro novo que comprou esses dias. Com certo chuveiro, a pessoa está dormindo, a lâmpada explode. Explode como uma bomba. Eletricória passou, isso não acontece. Tem gente aqui na linha do tempo que pode escrever aí o que eu estou dizendo. Que essa live aqui é uma live espiritualizada. Pode escrever o que eu estou dizendo. Da lâmpada explodir. Não é da lâmpada queimar, não. É explodir. Explodir dos pedaços de vidro, dos cacos, se espalhar para todo lado. O que é isso? Atuação de demônios dentro de uma casa. Muitas das vezes, a pessoa mora numa casa nova, numa casa tranquila. Quando pensa que não, começam a aparecer rachaduras do nada. Do nada. Uma casa nova. Rachaduras terríveis na parede. Rachaduras gigantescas aparecendo na parede. A pessoa, sempre quando ela está lá, quem sabe assistindo um filme, assistindo um seriado, está tudo normal. A pessoa entra numa live como essa, que fala sobre batalha espiritual, a internet dele e dela trava, e a pessoa não consegue assistir. Toda hora a voz desaparece, as imagens ficam ruins, e aquele incômodo, aquela perturbação, a internet já não funciona bem. Você está entendendo? Vira aquela confusão. Tudo gerando e trazendo nervosismo e desconforto na vida da pessoa. Você está conseguindo entender? Então, o que identifica uma atuação de um demônio dentro de uma casa? Essa atuação. Geladeira queimando, máquina queimando, ferro elétrico queimando, liquidificador queimando. Sabe? Tudo, tudo, tudo dando errado. As faturas de água e luz vêm altíssima. A pessoa está com todas as torneiras em casa fechadas, e ela vai lá no contador de água e olha, o relógio está girando a milhão na maior velocidade. Mas por que disso? Demônios trabalhando. Espíritos ruins trabalhando contra a vida da pessoa dentro daquela casa. Dentro daquela casa. Você consegue entender? E o encanamento entope. E, de repente, quando começa a chover, do nada vem aquele refluxo de água da rua e começa a encher a casa dele e a casa dela. Mas o que é isso, pastor? Espírito maligno. Demônio, quando ele começa a trabalhar dentro de uma casa, ele começa a atuar nessas áreas, agindo dessa maneira. A pessoa, ela coloca uma plantinha ali, quem sabe, dentro de casa, ou até mesmo planta uma plantinha no quintal, aquela plantinha seca de ficar esturricada. Mas o porquê, se eu estou molhando todo dia? Isso aí é uma força maligna. a presença de demônios dentro dessa casa. Presença de espíritos malignos. Pastor, mas então, tem demônio aqui em casa que a minha fatura de água veio alta. Entenda o que eu estou dizendo. Não é porque uma fatura de água veio alta, quem sabe você, nesse mês, lavou calçada, usou água porque estava muito calor, as crianças tomam banho de mangueira e foi aquele processo, lavou a casa, gastou um pouco de água a mais. É natural. Eu estou dizendo de não ter nada, não ter nenhuma torneira ligada. você sabe que não está tendo gasto excessivo e o contador de água não para de girar. Já procurou, não tem vazamento. O relógio da luz gira em uma velocidade fora do comum. Você está entendendo? Fora do comum. Isso sem contar que dentro de casa tudo que você coloca a mão quebra e dá errado. O que é isso? Presença maligna. Presença de espíritos demoníacos. Esses sintomas que eu estou dizendo para vocês são sinais que identificam que há demônios dentro de uma casa. Que a força tenebrosa, que o mundo sobrenatural tenebroso está atuando nesse lar. Vamos para o quarto, mas antes de ir para o quarto, deixa eu fazer um pedido para você. Deixe o seu like. Nós estamos aí com quase 200 likes a menos. É isso mesmo. Quase 200 likes a menos da quantidade de pessoas que estamos. Você que chegou depois que não fez isso, fecha aí o chat, fecha o chat e dá o like ali, o positivo. Deixa ali um... Para que é isso, pastor? Porque isso daí rompe o algoritmo e nós alcançamos mais pessoas com esta palavra, com essa orientação na presença de Deus. Vai observando. Conforme você vai deixando o like, olha como que a audiência vai subindo. Observa o que eu estou te falando. Fica de olho. Vai deixando o like e olha a audiência para você ver como que está subindo. Vai subindo, vai subindo. Se todo mundo que está aqui deixar o like, nós vamos aí dobrar essa audiência porque é assim que funciona. Vamos lá para o quarto. Quarto detalhe que identifica que há demônios dentro da nossa casa. Qual que é o quarto, pastor? Isso aqui é muito sério, hein? Isso daqui é sério e eu sei que tem gente enfrentando isso. Eu tenho certeza que tem. Marca aí o quarto. Anote. Quarto detalhe. Pesadelos e toda a problemática no tocante ao sono. Pesadelo e problemas com o sono. Não entendi, pastor. Pesadelos, insônia constante, paralisia do sono. Você está entendendo? Tudo isso envolve os espíritos malignos. É bem verdade que se eu como demais e eu vou dormir, eu vou ter insônia, eu vou delirar, eu vou passar mal. Mas o que eu estou dizendo não tem nada a ver com a pessoa que comeu muito antes de dormir. Não tem nada a ver com isso. Esses pesadelos cabulosos, pesadelos que a pessoa acorda em pânico, que a pessoa acorda com medo de levantar da cama e ir até o banheiro de tanto pânico que a pessoa tem. Insônia que a pessoa passa o dia inteiro com sono. Quando dá o período da noite, faz assim, a pessoa estala que ela não consegue ficar de olho fechado sequer na cama. Aquela inquietação. Parece que tem espinho na cama. Aquela insônia perturbadora. E o que mais, pastor? Isso sem contar a paralisia do sono. Que vem íncubo e súcubo que são os demônios que atacam a pessoa na madrugada tentando pegar na garganta para matar. Muitas das vezes deixando hematomas no corpo da pessoa que a pessoa acorda pela manhã e dá uma olhada no braço e tem uma mancha roxa. Você diz, meu Deus, o que é isso, Jesus? O que é isso no meu braço essa mancha roxa? Olha na coxa, na virilha e diz, mas que roxidão que é esse, meu pai? O que é isso? Eu fui dormir e estava tudo tranquilo. São demônios, espíritos que atacam a pessoa na madrugada. Pessoas que têm aqueles sonhos pesados de morte, de destruição, sonhos eróticos, aquela coisa mais tenebrosa, sonhos de traições, aquela loucura, são sonhos tão reais, tão reais, que a pessoa acorda convencido de que o que ela sonhou realmente aconteceu. São sonhos tão cabulosos que a pessoa acorda convencido do que aquilo que ela sonhou, do que ele sonhou, realmente aconteceu. É o sonho, por exemplo, de que o marido, a esposa, está traindo, mas é uma coisa tão real que a pessoa acorda pela manhã e diz assim, mas eu acho que é verdade, eu acho que é até Deus me revelando, eu acho que é até Deus me mostrando, quando naquela idade é o diabo trabalhando, confundindo a mente da pessoa e fazendo toda essa pantomia para que a pessoa venha viver uma vida perturbada. Esse tipo de pesadelo, esse tipo de sono, esse tipo de sonho revela que há demônios atuando dentro dessa casa, que há espíritos malignos agindo contra a vida da pessoa. Sabe? Aqui tem pessoas, por exemplo, que estão nos assistindo que poderiam ter escrevendo a linha do tempo de ir dormir e acordar com o corpo cheio de hematomas, acordar com o corpo cheio de marcas, de arranhões, de apertões, pessoas que acordam com marca como se fosse de chupada no pescoço, nos braços, aquela coisa mais tenebrosa. Mas o que é isso, pastor? Ataque de demônios que estão habitando dentro dessa casa. Você consegue compreender? Olha aí pessoas escrevendo aí, olha aí, vai vendo, vai vendo a linha do tempo, as pessoas escrevendo o que eu estou dizendo. Você está entendendo? Pessoas que são atacadas na madrugada, como eu disse, por íncubo e súcubo, que atacam as pessoas, demônios que fazem sexo com a pessoa na noite. E toda essa prática é para trazer a frieza no casamento, a destruição, para trazer o próprio inferno para dentro da casa da pessoa. O que mais, pastor? Escute isso daqui, eu vou acelerar para nós ganharmos tempo, porque eu quero responder algumas perguntas também. Vamos lá. Olha, está vendo, a audiência está subindo, deixa o like aí, deixa Deus te usar. Vamos para o quinto, quinto sinal que identifica que há demônios dentro de uma casa. E olha aqui, olha quanta gente escrevendo, vou até mostrar para você. Essa semana acordei com mancha roxa na perna. Olha isso, olha isso, olha o que a Cláudia disse, eu acordava assim, arranhada, roxa e cansada. Você está conseguindo entender? Olha o que as pessoas estão escrevendo dentro desse detalhe que eu acabei de dizer. Você está entendendo? Olha isso, deixa eu ver aqui quem mais escreveu alguma coisa aqui. Como o Kleber disse, eu, que tenho enfrentado essas batalhas, essas lutas espirituais, esses ataques malignos. malignos. Deixa eu ver quem mais aqui está escrevendo aqui. Pastor, quando eu era criança, acordava com mancha roxa. Deixa eu ver aqui, olha isso aqui. Minha filha de nove anos apareceu com arranhões do corpo, perguntamos a ela e ela não sabia o que aconteceu. Olha o que eu estou dizendo. Veja, veja que eu estou falando os sinais, pega desde o primeiro até o que eu estou falando e veja se tem coerência. veja se tem coerência e veja se faz sentido o versículo que nós lemos em Efésios capítulo de número 6 que nós lemos o verso de número 11. Veja se faz sentido tudo o que está sendo dito. Vamos continuar aqui. Eu não vou ler aqui o de todos, mas tem muita gente escrevendo, muita gente. Olha isso daqui. Sexto, ou melhor, quinto, quinto detalhe que identifica que há demônios dentro de uma casa. Isso aqui também é algo muito pesado e muito real. E você que já aconteceu isso ou tem acontecido, escreva na linha do tempo. Nós estamos em uma live de perguntas e respostas, mas também de batalha espiritual. O que seria, pastor? Visões de vultos, audição de vozes e barulhos estranhos. Vou repetir. Visão de vultos, audição de vozes e barulhos estranhos dentro de casa. Como que acontecem essas visões de vultos? A pessoa está dentro de casa, deitada, quando pensa que não, passa lá na cortina da janela aquela sombra que a pessoa olha. O que é isso, meu Deus do céu? Não faz sentido. Muitas das vezes a pessoa mora em um apartamento lá no décimo andar e passa uma sombra na janela. Será que eu estou perdendo o juízo? Porque como que vai passar uma sombra na janela aqui no décimo andar? São demônios que atuam trabalhando dentro dessa casa para atormentar a pessoa. Visões de vultos. A pessoa está deitada, de repente, ela abre um olho e vê lá no canto do guarda-roupa aquela sombra escura. Aquele espírito que atua nas madrugadas que, quem sabe, muitas pessoas aqui até já viram. Já viram. Que espírito, pastor? Um homem com sobretudo, como se fosse um capote preto com um chapéu semelhante àquele zorro dos filmes. O zorro parecendo o zorro, mas você vê só o vulto de chapéu e com essa capa preta. Quem é? Os espíritos da meia-noite. Os espíritos malignos que atuam dentro da casa da pessoa. Aquele vulto usando um capote preto, usando um chapéu, aquela sombra negra dentro da casa da pessoa, ali no canto do guarda-roupa. Muitas das vezes nos pés da cama. Muitas das vezes aparecem no forro da casa, no teto da casa, olhando para a pessoa. O que é isso, pastor? Espíritos malignos atormentando a pessoa dentro de casa. Obra das trevas, obra maligna. E o que fazer para se livrar disso? Já vou passar para você no final. Já vou passar para você no final da live tudo o que nós devemos fazer para esse mal nunca entrar dentro da nossa casa e se tiver entrado ainda hoje, agora, no final dessa live, bater em retirada em nome do Senhor Jesus. Sabe? Visões de vulto. O que mais? Além dos vultos, vozes. Você está lá dentro de casa nos afazeres, você escuta assim, fulado, fulado. Chama duas vezes. Só duas vezes, no máximo. Ou uma, ou duas vezes, no máximo. Não passa de duas vezes. Fulado, fulado. Aí você diz, será que tem alguém me chamando? Você vai lá fora, não tem ninguém e na mesma da hora te arrepia. Um arrepio subindo dos pés para a cabeça. O que é isso, pastor? Demônios. Obra maligna. Eu sei que tem gente me assistindo aqui, muitos que irão assistir depois, que podem até dizer, ah, esse pastor aí está contando história, ele quer demonizar tudo, quer dizer que tudo é demônio, que tudo é diabo. Isso é coisa de cabeça de crente, delírio de crente. Porque tem muita gente que é assim, né? Que se acha esperto demais, se acha muito conhecedor do mundo invisível, ao ponto que tudo que é pregado, que tudo que é falado, ele e ela desafia, porque acha que o mundo espiritual não existe. Mas tem pessoas aqui que sabem do que eu estou falando. De ouvir uma voz chamando o seu nome e ir lá conferir e não tem absolutamente ninguém. Outra das vezes, a pessoa está deitada e ela escuta como se tivesse alguém cochichando dentro de outro quarto. Falando baixo, cochichando dentro do quarto, cochichando do lado de fora da janela. Aí a pessoa, ela está ali, ela chega a trancar a respiração para tentar escutar o que é. E continua aquele cochicho, às vezes para, às vezes continua. O que é isso, pastor? Espírito maligno. Demônios, obra das trevas. Essa audição de vozes, sabe, que chama pelo teu nome, vozes que fala, sabe? De repente, você está lá no teu quarto, você escuta, parece que teve uma criança que chorou lá na cozinha. Você diz, misericórdia, mas aqui em casa não tem criança. Ou outra das vezes, a criança está aqui do meu lado, que choro é esse lá na cozinha? Você está lá na cozinha, tem um choro. Parece que uma criança chorou lá no quarto. Você entende? Às vezes você, você está lá na cozinha, você escuta a porta do guarda-roupa batendo lá no quarto. Você está no banheiro tomando banho, cai uma caneca lá na cozinha. Você chega lá na cozinha, a caneca não caiu, está tudo lá no escorredor onde você guarda os pratos depois que lava, aquela coisa toda ali no lugar que coloca as louças lavadas, não caiu nada. O que é isso, pastor? Demônios. Espírito maligno. Obra das trevas atuando dentro dessa casa. Olha o tanto de gente escrevendo aí sobre a questão do que acontece, do que acontece dentro de casa. Sabe? Audição de vozes, visões de vultos, barulhos, barulho estranho. Pessoas que já percebeu que certa hora da noite, certos dias da semana, o cachorro começa a uivar com um uivo esquisito. Um uivo esquisito. Os gatos aparecem próximo da janela do quarto onde ele e ela dormem com um miado como se fosse uma criança chorando, umas coisas estranhas acontecendo assim, uma atrás da outra. O que é isso? São sinais de que há demônios atuando dentro dessa casa. A vida não é assim. Gente, a vida não é assim. Quem olha e quem está me escutando e ouvindo o que eu estou falando e acha que a vida é assim está totalmente equivocado porque a vida não é assim. A vida que vem de Deus, a vida que flui não funciona dessa maneira. A vida que vem de Deus ela é totalmente diferente. Quem mora no sítio, quem mora na roça sabe do que eu vou falar aqui. Sabe do que eu vou falar. Quem já morou ou mora. Começa aquela correria de cavalo para lá e para cá. Os cavalos correndo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Quando dá de manhã cedo os cavalos estão com a crina e com o rabo tudo trançado. Mas o que é isso? O que é isso? Quem morou na roça aqui sabe do que eu estou falando ou quem mora sabe do que eu estou dizendo. Começa aquela correria de cavalo para lá e para cá. Meu Deus, por que os cavalos estão correndo tanto, meu Deus? O que está acontecendo que os animais estão correndo para lá e para cá desesperado? O que é isso? Será, meu Deus? De manhã cedo está lá os cavalos com o rabo trançado e com a crina trançada. O que foi, pastor? Foi morcego, né? Não é assim que muitos falam? É uns morcegos. Já pensou? Um morcego trançando o rabo de um cavalo e a crina de um cavalo? Mas tudo isso é o quê? Perturbação. Perturbação. Eu vivi na infância isso. E eu estou falando para você não é do que me contaram, eu estou falando do que eu vivi. Eu vivi na infância isso. Aquela correria de cavalo para lá e para cá, para lá e para cá. E meu pai levantava e abria a casa e a gente, todo mundo assustado e quando pensava que não, de manhã cedo, estava lá o cavalo com as crinas toda trançada, com o rabo tudo trançado. Não é trançado de estar embolado, não. É trançado como alguém trança o cabelo. Mas o que é isso, pastor? Quem já morou no interior sabe do que eu estou falando. Tudo isso é perturbação, obra das trevas que vem para atormentar a vida da pessoa. Na cidade grande, como não tem cavalo, não tem esses animais, os animais que têm mais sensibilidade se manifestam, que são o quê? Os cachorros, os gatos, sabe? São animais que têm maior sensibilidade e têm a visão mais aberta para o mundo espiritual e vê o mal chegando e aí começa aquele zuivo terrível. começa aquela correria terrível, aquela inquietação, os gatos com aquele miado parecendo uma criança que está chorando. Mas o que é isso? Batalha espiritual, demônios habitando dentro desse ambiente. Você está entendendo? O que mais, pastor? As pessoas estão escrevendo, depois eu vou estar respondendo. Deus abençoe a pastora Alessandra Souza, juntamente com o pastor Rubens. Um abraço para esse casal de Deus na cidade de Guariba. Deus abençoe. Você consegue compreender? É isso que acontece. Entende? E aí, pastor, o que mais? Vamos embora. Vamos continuar aqui. Sétimo. Sétimo. Deixa eu te passar o sétimo. O que que identifica, que traz, que mostra que tem demônios dentro de uma casa? Sétimo. Marque aí. Rodízio rodízio de enfermidades. O rodízio de enfermidades, né? O rodízio de enfermidades, ele acontece dentro de uma casa, porque ali tem demônios fazendo isso acontecer. Pastor, mas meu filho está doente. Meu amigo, todo mundo fica doente, tá? A doença faz parte da patologia. A doença faz parte da nossa existência depois que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden. Doente, todo mundo fica. Todo mundo pega uma gripe, um resfriado, uma tosse, um mal-estar, uma dor muscular, tudo isso é normal. Eu estou falando de rodízio de enfermidades. O que que é o rodízio de enfermidades? O marido está de cama. Quando o marido levanta, a mulher cai de cama. Quando a mulher levanta, o filho cai de cama. Quando o filho levanta, a filha cai de cama. Quando a filha levanta, o cachorrinho de estimação tem que ser levado às pressas para o veterinário, porque senão o bichinho vai acabar morrendo, porque algo terrível aconteceu. E não foi atropelamento, nada, algo terrível. Quem sabe o cachorro está tendo convulsão, desmaio, uma coisa tenebrosa. Foi lá, levou, gastou um dinheirão com o cachorrinho lá na veterinária, trouxe o bichinho para casa. Quando pensa que não, olha uma criança doente de novo dentro de casa. A criança foi curada, olha o pai de família doente. e fica esse rodízio, fica esse rodízio, sempre tem alguém mal e caixas e mais caixas de remédio, gastos e mais gastos em farmácia e aquela coisa toda, quando não está gastando na farmácia, está gastando na veterinária e aquela... O que é isso, pastor? Presença maligna dentro de uma casa. Aonde há demônios, há espíritos de enfermidades. Eu sei que tem pessoas me acompanhando aqui agora que sabem do que eu estou falando porque tem vivido ou já viveu isso na pele. Que é o quê? Esse rodízio de enfermidades. Rodízio de enfermidades. Rodízio de enfermidades. Olha aqui, olha o que a iracema diz. Nossa, pastor, meu trabalho está assim. Assim como? Rodízio de enfermidades. Rodízio. O que isso revela? Presença maligna. Obra das trevas. Obra tenebrosa. A doença faz parte da patologia. Mas a enfermidade faz parte dos demônios. Enfermidade e doença não é a mesma coisa. Doença, você toma o remédio e está resolvido. Enfermidade, você faz exame e os médicos não acham. Enfermidade, você toma remédio e o problema continua. Tem gente me acompanhando aqui que está enferma. Enferma por quê? Porque toma o remédio e o problema não resolve. Se o remédio não resolve o problema, é porque o problema é espiritual. Porque todo problema físico é combatido com a medicina, com remédios. O médico te passou o remédio, você toma e não está resolvendo? Abra o olho. Isso é problema espiritual. É simples da gente identificar e entender. E tem muita gente sofrendo desta maneira, sofrendo com isso. E já já vou passar para você o segredo para nós vencermos e botar todo esse mal para correr de dentro da nossa casa, de dentro do nosso lar e da nossa família. Olha o que a Anelinha Silva diz. aqui em casa é assim. Tenho três filhos, mas dois dos meus filhos só ficam doentes. Quando um melhora, o outro fica doente. Olha aí o que ela está dizendo. Eu não estou inventando uma história. Está aí. A Anelinha escrevendo a respeito dos filhos dela. Quando um melhora... Ela tem três filhos, mas dois são atacados. Quando um melhora, o outro cai doente. Quando o outro que está doente melhora, o outro cai. fica nessa gangorra. Nessa gangorra. E nisso? Vai dinheiro com remédio. Vai dinheiro com remédio. Vai os incômodos, as noites mal dormidas, a perturbação e tudo mais na vida da pessoa. É simples de nós entendermos e diferenciarmos doenças de enfermidades. Quem está doente toma remédio e o remédio resolve o problema da doença. Porque Deus preparou na Terra a medicina para resolver os problemas de doença. todas as doenças são sanadas com remédios. E enfermidade? Enfermidade, você pode tomar o remédio da farmácia inteira que não vai resolver. Por quê? Porque a enfermidade nem raio-x do médico aparece. Você faz o exame e você continua com as dores e não aparece no exame. Você toma o remédio para o problema e o problema continua porque a enfermidade não sai com o problema. Enfermidade é demônio. E tem gente enferma que infelizmente é causado por essa obra maligna porque os espíritos estão dentro da casa da pessoa causando esse tormento e esse desespero. Essa é a grande realidade. Vamos por aqui mais para os outros dois últimos tópicos para nós já orar por todos vocês. Eu vou pedir mais uma vez nós estamos aí com aproximadamente 130 likes a menos. Eu peço para você deixa o seu like você que ainda não deixou deixa o seu like aí para nós rompermos esse algoritmo e chegarmos aí o mais rápido possível a mil pessoas para nós orarmos por mil pessoas aqui juntos de uma só vez e eu tenho certeza que Deus estará honrando a fé de todos que aqui estão. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu passar para você aqui. Eu falei sobre o sétimo. Vamos para o oitavo. Isso aqui também é sério demais, meu Deus. Meu Deus. Qual o oitavo sinal que identifica que há demônios dentro de uma casa? sujeira e bagunça. Não entendi, pastor. Sujeira e bagunça. A sujeira e a bagunça é um espírito do diabo trabalhando dentro desta casa. Porque aonde os demônios estão a maioria das vezes eles exigem a sujeira e a bagunça. Essa é a realidade. Sujeira e bagunça. É uma bagunça. Uma bagunça dentro da casa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É tanta bagunça. É roupa jogada pelo chão. É aquela sujeira e a da terrível. Aquela bagunça. Sabe? Aquela pilha de louça derramando de cima da pia. Sabe? E entra gato dentro de casa e anda em cima da mesa. E aquela sujeira toda. o cestinho de papel higiênico do banheiro aquilo está transbordando. Transbordando de sujeira. Você entende? O guarda-roupa a pessoa pega as roupas e só faz assim. Só embola e entucha lá dentro. Aquele maior ninho de sanhaço. Aquela coisa tenebrosa. Tenebrosa. O quarto você olha debaixo da cama aquilo está minado de cueca calcinha meia tudo jogado ali. Se ele é homem é cueca e meia. Se ele é mulher é calcinha enrolada e jogada debaixo da cama aquela coisa mais terrível que só Deus para ter misericórdia. Mas o que é isso pastor? Esse ambiente que sabe? É ambiente que é o chamariz para demônio. Assim como a abelha é atraída pelo néctar pelo própolis o néctar que tem ali na flor demônios são atraídos por essa sujeira. Aquela sujeira terrível 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 você entra dentro do quarto assim está aquele cheirão de mofo aquela coisa assim que esse cheiro de mofo já identifica que tem algo espiritual maligno ali naquele lugar você está entendendo? Você consegue compreender aquela coisa mais desorganizada aquela sujeira aquela bagunça sujeira e bagunça revela a presença de demônios escuta o que eu estou dizendo para você os espíritos mulambentos trabalham em cima disso os espíritos de miséria adoram ambiente assim gosta de ambiente assim ambiente sujo ambiente desorganizado ambiente bagunçado é assim que eles trabalham você já observou deixa eu falar para você aqui se você ainda não nunca fez esse teste faça o que eu vou te falar marque aí para você fazer no final da live digita assim digita no próprio youtube na busca ali em cima digita assim cracolândia em são paulo digita assim cracolândia em são paulo aí aqui no youtube vai aparecer as imagens da cracolândia e você vai ver que o que predomina na cracolândia é a sujeira eu não sei da onde aqueles adictos aqueles viciados conseguem tanto lixo para colocar em um espaço tão pequeno é lixo 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 que não tem nem como imaginar uma pessoa andando no meio daquilo e eles ali convivendo no meio daquele lixão convivendo no meio daquela imundícia mas o que é isso demônios exige bagunça e sujeira porque esse é o ambiente confortável para eles é garrafa pet é tanta coisa que meu deus do céu tanta coisa como minha esposa está dizendo igual os acumuladores que não deixa de ser uma pessoa oprimida é uma opressão é uma enfermidade que a gente pode dizer que é uma enfermidade causada pelo mal que faz a pessoa viver dessa maneira sabe aquela coisa tenebrosa então a sujeira faz parte do trabalhar maligno da obra das trevas dentro de uma casa dentro de uma casa observe o que eu estou dizendo para você Deus está falando com pessoas aqui Deus está falando com pessoas aqui a sujeira é uma coisa fora do comum quem gosta de sujeira são os demônios os demônios são espíritos sujos e imundos a sujeira é obra maligna vamos continuar aqui gente como escreveram o Carlos vamos colar o dedo no like cole o dedo no like está muito baixo nós estamos com quase 700 pessoas e o like está com 500 e pouquinho estamos com quase 200 likes a menos vamos lá deixa Deus te usar você que chegou e ainda não deixou deixa o like porque é através do like que a audiência vai subir tá bom deixa eu ver o que a Cibola Cibola Alho está dizendo aqui dentro do quarto fede muito tem que observar o que é esse esse odor aí dentro desse quarto é sujeira o que está acontecendo que no lugar que a pessoa dorme tem esse odor esse mau cheiro para para pensar não faz sentido não faz sentido como Andressa Soares disse né ninguém vai admitir isso aqui na live jamais né jamais mas é que sirva para uma introspectiva pessoal para ver o que está acontecendo porque sujeira e bagunça é coisa que atrai espírito ruim sujeira e bagunça atrai espíritos malignos é Jesus Soares eu sei que é comigo eu não tenho preguiça mas me sinto dominada vamos instaurando para você vencer esse domínio maligno e tomar posse ninguém não existe um homem uma mulher que vai gostar de bagunça de sujeira o nosso instinto humano já nos empurra para estar num lugar limpinho para estar num lugar confortável mas não faz sentido não faz sentido roupa por exemplo não tem problema se a roupa é usada não tem problema se a roupa já é batida não tem problema como ditado se a roupa já é velhinha já tem um bom tempo de uso não tem problema mas tem que estar limpo tem que estar limpo não faz sentido você usar uma roupa toda suja e dizer que isso é humildade que isso é simplicidade isso é espírito maligno é obra das trevas não tem problema se a roupa é usada se a roupa já tem um bom tempo de uso não tem problema nenhum mas tem que estar limpo que não faz sentido da sujeira a sujeira ela deixa de ser uma coisa do bem e passa a ser do mal eu posso ser uma pessoa independente de que eu seja a partir do instante que está sujo revela que há alguma coisa errada na minha vida então a roupa pode ser até uma roupa batida uma roupa que eu já usei muito tempo uma camisa uma calça uma saia um paletó uma roupa que eu já usei muito tempo não há problema nisso não há problema agora sujeira é problema o uso contínuo não é problema mas se está sujo aí já é problema aí já não não tem condições você consegue compreender vamos lá vamos continuar aqui eu creio que vocês entenderam vamos para o o nono detalhe vamos para o nono aqui e se der tempo eu falo décimo senão nós já vamos orar para vocês e responder as perguntas nono detalhe que identifica que há demônios dentro de uma casa qual que é o nono detalhe isso aqui é muito sério gente muito sério qual que é o nono detalhe objetos consagrados ao maligno objetos consagrados ao maligno revela que há demônios dentro de uma casa o que por exemplo você tem aí dentro da sua casa um patuá que você ganhou alguém benzeu esse patuá e te entregou e você anda com ele e tem esse patuá aí dentro da sua casa esse patuá é um chamariz para demônio na sua vida esse patuá é a obra das trevas que chama satanás para dentro da sua casa deixa eu dizer uma coisa para você aqui uma experiência espiritual que eu tive ajudando uma família isso há mais ou menos uns 18 anos atrás mas eu não esqueço desse episódio eu não esqueço desse episódio eu fui orar numa casa que o casal estava prestes a separar prestes a romper o matrimônio e eles contavam eles contavam que sempre sempre depois da meia noite eles estavam na sala ali assistindo o que eles assistiam às vezes filmes seriados e aquela coisa toda e tinha um muro do lado da janela da sala que é no período no período quente em Blumenau Santa Catarina no período quente então eles abriam a janela e por detrás do muro passava um vulto escuro espiando eles aquele vulto tinha como se fosse olhos de fogo espiando ele e desaparecia passava e desaparecia eles deduziam que aquele vulto ia para uma casa abandonada que tinha lá no fundo de um terreno do lado do quintal deles e aí eles me chamaram lá para orar na casa deles e eu fui lá fui lá orar orei por ele tudo bem quando eu coloquei a mão na cabeça da mulher da esposa uma legião de espírito ruim pegou aquela mulher e o bicho pulava e gritava que eu estou aqui escondido dentro dessa casa essa casa é minha essa família está no meu domínio eu vou destruir eu vou acabar com tudo isso e aquilo e eu disse mas espera aí o que é que você qual o propósito o que você está fazendo aqui dentro e ele disse eu estou aqui porque aqui dentro tem algo que pertence a mim e eu fui bem claro eu disse então quer dizer que você gosta de morar aqui porque tem algo que pertence a ti ele disse não eu não gosto de morar aqui mas eu estou aqui porque tem algo que pertence a mim e enquanto esse algo que pertence a mim estiver aqui eu vou continuar dentro dessa casa e aí nós eu fui para cima eu disse não então agora agora vai ter que você vai ter que se abrir e dizer o que que tem aqui que é teu o que que tem aqui que é teu ele disse o que tem aqui tem uma camiseta tem uma camiseta do primo dela do primo dela que foi assassinado que eu consumi a vida dele e lá na distribuição dos bens lá dele lá entra a família levando as lembranças ela trouxe a camisa dele para cá e eu estou aqui por causa dessa camisa e não vou sair daqui ele disse você vai sair sim você vai sair agora e disse para o marido pega lá onde está a camisa do rapaz que foi assassinado lá da família dela do primo dela e aí o marido foi lá no guarda-roupa quando ele tocou na camisa ele ficou endemoniado também o diabo pegou ele e aí eu expulsei o mal da vida dela fui lá expulsei o mal da vida dele e disse agora o segredo para esses espíritos que foram mandados embora não voltar mais vocês tem que botar fogo nessa camisa disse pastor é agora foram lá tirar um pouco de petróleo do tanque do carro lá tirar um pouco de gasolina e nós pegamos aquela camisa e jogamos a gasolina em cima e tacamos fogo creia no que eu estou dizendo para você não pegava fogo na camisa a camisa encharcada de gasolina a camiseta encharcada de gasolina e não pegava fogo e eu disse vamos orar e fizemos mais uma oração forte sai daqui satanás espírito ruim vai embora vai embora e expulsamos todo o mal colocamos fogo começou a sair uma fumaça preta de dentro queimando aquela camisa uma fumaça preta e de repente formou uma imagem verde um rosto verde como eu gostaria que essa família tivesse aqui na linha do tempo para confirmar isso eu fiz até no dia que eu fui na casa deles eu fiz até uma live na casa deles mas enfim foi na época que eu estava no facebook e fez uma figura uma careta verde um monstro verde um demônio um rosto verde e dissipou aquela fumaça e daquele dia em diante aquele casal parou de ter brigas dentro de casa voltaram a ter harmonia e quando eu saí de mudança de blumenau eles tinham uma criança novinha de colo porque o casamento começou a andar o que eu quero dizer com isso aquele ponto de contato aquele objeto aquela camiseta que era daquele rapaz né daquele rapaz que morreu assassinado não porque ele havia morrido mas porque ele morreu numa vida terrível o diabo seifou a vida dele numa vida tenebrosa aquela camiseta era um ponto de contato para chamar demônios para dentro daquela casa para dentro daquele lar e o diabo foi bem claro quando ele disse eu não gosto de habitar nessa casa eu estou aqui porque tem algo que pertence a mim então quando o satanás está dentro de uma casa muitas das vezes não é porque ele gosta de estar ali ele está ali porque tem algo que é dele e o que é dele ele vai automaticamente trabalhar para estar próximo aquela camisa que foi consagrada a ele cuidado com objetos que você traz para dentro da sua casa cuidado com objetos que você traz para dentro da sua casa eu vou te falar de um objeto aqui ó que se você tivesse objeto dentro da sua casa tira isso ainda hoje daí de dentro o que pastor filtro dos sonhos tira isso de dentro da sua casa se você tem isso daí tem gente que de uma forma sabe irracional inconsciente faz até tatuagem de filtro dos sonhos do corpo isso é um objeto maligno demoníaco e diabólico para chamar demônios para dentro da sua casa cuidado com isso tira isso de dentro da sua casa sabe tem objetos que você traz para dentro de casa que você está chamando demônios para dentro da sua casa de casa que você está